Se engana quem pensa que a magia do carnaval começa na avenida. Assim como todos os anos, a Unidos da Vila Operária inicia a folia mais cedo na comunidade. O barracão do samba vibra com a preparação da festa. Dá muito trabalho aí montar tudo isso? Ah, um pouco. É muito tempo de costura. Aprendi a costurar aqui com as minhas roupas. Este ano a escola faz homenagem ao músico José Correia, que com o seu cavaquinho puxava o samba mais tradicional da vila. Zé, como era chamado, faleceu em março de 2022. E além de puxador do samba, também já foi presidente da escola. E este ano a homenagem é toda dele. Extremamente emocionada por poder fazer essa homenagem para o Zé Correia. Que todo mundo sabe do quanto ele era um rapaz muito importante para a escola de Samba Unidos da Vila Operária. Então hoje é isso. É o dia que a gente vai para o abraço, que a gente vai para brincar o carnaval, para se afirmar de como é importante a gente ter uma escola de samba como essa aqui na cidade de Assis. Na letra do samba, nas fantasias e até num carro alegórico, essa homenagem ao José Correia fez com que essa turma se inspirasse em cada detalhe para mostrar que o legado do músico continua vivo no coração de todos. Para Eliane, esposa do homenageado, a saudade não dá para descrever. Mas a presença do marido está em todos os cantos da festa. Ele deve estar lá em cima, olhando por nós, desejando que tudo esteja correndo bem. E aqui no barracão, na VO, é o lugar que ele sempre gostava de estar. Então ele gostaria de estar me vendo aqui com o pessoal, fazendo essa homenagem e ele deve estar feliz com isso sim. E pensa que é fácil preparar tudo isso? São noites de ensaios, dias de muito trabalho para que tudo fique perfeito para o desfile. A partir do momento em que o samba ficou pronto, nós começamos a trabalhar em cima da produção de fantasias e alegorias. E aí vai ficando fácil, a ideia vai fluindo e aí a escola já fica basicamente pronta no papel. E toda essa festa é organizada com recursos da própria escola e também de apoiadores que incentivam e não deixam a tradição cair em esquecimento. A gente tem os nossos apoiadores financeiros, né? E é claro, já deixo aqui um grande abraço e agradecimento a essas pessoas, que é isso, são as pessoas mesmo da comunidade e todo mundo ajuda. É vender rifa, é fazendo as nossas promoções às noites, tomando a nossa cerveja aqui, já nos ajuda para fazer o carnaval. E para quem já foi embora, fica eternizado a alegria do carnaval e as recordações que estão gravadas na memória de todos os foliões. Onde estiver sua estrela vai brilhar, meu amigo Zé Correia.